Olá, meu nome é Diego Mismotti, eu faço o personagem Gino no filme O Segredo do Celular. O Segredo do Celular é um filme que vai revolucionar toda a história da tecnologia. Conta a história do personagem Perix, crávula e mau caráter, com essa menina, Nilza, uma menina conservadora, religiosa, família tradicional, que começam a namorar. E após sete meses do fim do relacionamento, ela decide terminar com o relacionamento. Ele não aceita, pega fotos e vídeos íntimos do casal e começa a chantagear a menina. Se ela não voltar, em três dias, ele joga nas redes sociais tudo o que eles viveram. E isso tem acontecido muito hoje em dia. Na atualidade, hackers, pessoas de mau caráter que invadem a nossa rede social, pegam fotos nossas, a nossa privacidade. Tem acontecido muito hoje em dia. E a menina Nilza, o personagem principal do Segredo do Celular, vai passar por isso. O meu personagem Gingl, vai ajudar ela a capturar o Perix, vai ficar revoltado com tudo isso. E vai encontrar amigos também que vão ajudar nessa investigação. Então, gente, conto com o apoio de vocês no filme O Segredo do Celular, que em breve vai estar aí para vocês. Conto com o apoio de vocês, com a audiência de vocês, porque o Segredo do Celular vai contar o lado bom e o lado ruim da nossa era tecnológica. Beijo! Tchau!